Boa, Manoelba, você viu que saiu uma nova imagem do novo PS 2022? Hum, vamos analisar essa imagem, hein? Será que ela é tão nova assim? Falei, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, no vídeo de hoje sim, você não leu o título errado, você também não viu esse começo errado, né cara? Porque é tudo verídico, né mano? Vou mostrar pra vocês o que que aconteceu, porque sim, através desse Twitter que você tá vendo aí na tela, hoje a Konami liberou uma nova imagem do iFootball, será que é nova mesmo? Porque muitas pessoas me mandaram essa imagem, muitas mesmo, cara, que seguem aqui agora me mandarem essa imagem perguntando, bom Manoelba, qual é a veracidade dessa informação, dessa imagem? É claro, que por si só já foi vazada pelo próprio site da Konami, então não foi vazada, foi liberada pelo próprio Twitter oficial do iFootball, então é claro que não é uma imagem vazada, não é uma imagem mentirosa, Eu vou analisar ela com vocês, né rapaziada, porque na verdade não é uma imagem nem tão nova assim, mas com os gráficos, entre aspas, um pouco melhores, entendeu? Vocês entenderam, cara? Então lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal, o vídeo não vai ser longo, prometo pra vocês E é claro, mano, pelo assunto do vídeo é esse, né cara, então já, mano, uniformizado com a camisa do Paris Saint-Germain, porque é o que mais tem abalado no último dia, né rapaziada? Nos últimos dias, na verdade, nessa última semana, com todos os acontecimentos do mundo do futebol, né cara? Então vamos sem perder tempo, bora pro vídeo Bom rapaziada, aqui estamos nós no Twitter oficial do iFootball, dá pra ver que esse é o Twitter lá do Japão, né cara? Porque é óbvio, tá ligado? É óbvio, só vocês verem essas letras aqui, ó, muito pouco familiarizadas com nós, muito pouco conhecidas por nós brasileiros E aí dá pra saber que é do Japão, né cara? Então sim, se trata do Twitter oficial de lá, tá ligado? De lá mesmo, não é nem o iFootball Brasil Que como vocês sabem, normalmente tem uns Twitters oficiais pra cada país, e esse é o oficial, tá ligado? E eu quero muito que vocês deem atenção nessa imagem, né rapaziada? Por que, mano? Eu basei atenção muito maior nessa imagem Porque é essa imagem que a economia disponibilizou hoje, eles disponibilizaram essa imagem, só que muitas pessoas repararam que os gráficos estão melhores, tá ligado? Então, mano, vamos analisar, comparar as duas imagens, né cara? Pra aí nós vermos melhor o que mudou, né mano? Mas essa imagem aqui é a que nós já tínhamos visto É a imagem do iFootball e tal, com o cabelo do Neymar, aqui temos o Messi também Essa imagem aqui, sinceramente, com vocês, graficamente tá horrorosa, né cara? Tá horrorosa essa imagem aqui Essa imagem foi disponibilizada no dia 21 de julho, então já tem quase 20 dias atrás, tá ligado? Já foi um bom tempo, mas essa imagem, sinceramente, graficamente, ela tá horrível, né cara? Tá horrível Não tá nem de PS4, muito menos de PS5, tá? Mais semelhante ao Xbox 360, né rapaziada? Sendo bem sério com vocês, mano, nem um pouco bom, né cara? Esses cabelos e tal, então essas foram as imagens que foram mostradas no trailer, tá ligado? No trailer que saiu E é claro que, segundo algumas pessoas que jogaram o jogo após o trailer ser liberado E algumas semanas depois também do trailer ser liberado, as pessoas que testaram Ou tiveram acesso à versão final, a versão mais próxima da final Muitas pessoas falaram que os gráficos já estão muito melhores do que isso, né cara? Por favor, né cara? Os gráficos já estão muito melhores do que isso, né mano? E... eu vou mostrar pra vocês a imagem, talvez, do que seja o gráfico que temos até o momento, né cara? Porque no dia de hoje, dia 11 de agosto Nesse mesmo Twitter, a Konami liberou uma nova imagem Essa imagem, só que com os gráficos melhores E é claro que a diferença entre essas duas imagens são nítidas, tá ligado? São nítidas, mano, tá muito na cara Porque esse aqui tá horrível Essa imagem que eu mostrei pra vocês não tá maravilhosa Mas pelo menos tá melhorzinha, né cara? Eu fico pensando, será, cara? Será que eles pegaram só essa imagem e editaram, né velho? Essa mesma imagem, tá ligado? E editaram Ou fizeram a mesma imagem com os gráficos novos Eu não sei falar pra vocês, né cara? Na minha opinião, a Konami continua iludindo os fãs, tá ligado? Continua enganando os fãs mais uma vez Porque, é claro, gráficos melhores do que isso Isso é óbvio que teremos Por favor, né cara? Necessitamos E eu acho sim que essa imagem que eu vou mostrar pra vocês É o que temos de mais próximo ao que chegará, tá ligado? Em relação a essa imagem que vocês estão vendo Porque esse aqui não terá nada do eFootball, tá ligado? Nada disso chegará no eFootball ainda bem, tá ligado? E essas imagens que eu vou mostrar pra vocês agora É essa mesma imagem liberada no dia de hoje E sim, é muito notória a diferença Eles poderiam fazer uma nova imagem? Poderiam Por que eles não fizeram uma nova imagem, tá ligado? Por que eles não fizeram, Manoelba? É, mano, é surpreendente Agora vamos mostrar a imagem a vocês, né cara? Chega de enrolação Dá pra ver que essa sai no dia 21 de julho E essa outra imagem saiu há 10 horas atrás Vocês já estão vendo um pedaço, né rapaziada? Dá pra ver que não é mais esse fundo azul Eles fizeram um fundo de jogo E isso é legal também Porque aparece já uma captura em game Esse daqui parece uma captura feita em game, tá ligado? Totalmente feita de qualquer jeito Nenhuma alteração na imagem Um recorte e um fundo azul Só isso, tá ligado? Agora essa sim já parece bem mais bonita, né rapaziada? Ó, mano, olha, repara as duas imagens, tá ligado? Podem ver que são duas imagens oficiais Então reparem nas duas imagens Essa aqui tá muito melhor, tá ligado? Vamos abrir ela pra nós vermos com mais detalhes Mas olha isso, rapaziada Olha a diferença, né mano? Vou abrir essa aqui, uma nova guia Pra gente conseguir diferenciar uma a outra, né rapaziada? Eu vou também mudar meu webcam de lado Bom, eu joguei ela aqui, né rapaziada? Pra nós vermos com mais detalhes E vamos dar aquela diferença, tá ligado? Pra muitas pessoas falam que é a mesma imagem Talvez se trate da mesma imagem, tá ligado? Com algumas edições Talvez se trate de uma nova captura Mas vocês estão vendo aqui, ó Olha a diferença em relação ao que nós temos, tá ligado? Nessa imagem que vocês estão vendo Que é a imagem que foi vazada Foi disponibilizada hoje pela Konami Reparem muito mais internamente, tá ligado? Reparem nas faces dos jogadores Na pele, no cabelo Em relação ao que foi liberado no dia 21, né cara? Em relação ao que foi liberado no dia 21 A iluminação também tá muito melhor, tá ligado? Eu quero muito que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários O que vocês acham, né rapaziada? Mas na minha opinião, melhorou bastante Pelo menos nessa cena, tá ligado? Ainda tá bom, olha Mas tá bom nessa opinião que tá sendo mostrado? Sinceramente ainda não tá bom, tá ligado? Tá muito distante de ainda estar bom e aceitável no mínimo, né cara? Mas já dá sim pra ver que teve uma clara melhor Até nos uniformes, né cara? Vocês podem ver esse ezinho aqui, ó Ele tá aparecendo com esses detalhes, tá ligado? Esses detalhes assim, tá indo pra fora, né mano? Ele tá aparecendo muito mais E aqui, esse também do Neymar Que tem um brilho aqui, tá ligado? E esse aqui também não era muito perceptível isso, tá ligado? Na pele também do Neymar Dá pra ver que agora tá bem mais bacana, né cara? Pelo menos pra essa imagem que foi disponibilizada hoje e tal Eu não sei se se trata da imagem da versão final Mas tem mais detalhes Tem mais detalhes, sim Embora sejam muito pouco aparentes, né rapaziada? Sejam muito pouco aparentes Dá pra ver que tem algumas modificações em relação ao que foi disponibilizado no dia do trailer Será que essa é a imagem da versão final, tá ligado? Será que essa é a imagem da versão um pouco mais avançada Em relação ao que foi mostrado no trailer? Eu não sei, né rapaziada? Fato é, essa é uma imagem oficial Que foi disponibilizada pela própria Konami No dia de hoje Eles poderiam fazer uma imagem nova? Poderiam, né cara? Porque eu acho que eles liberaram essa imagem Devido ao anúncio que teve do Messi Com a camisa do Paris Saint-Germain, né cara? Então eles poderiam fazer Claro que não com a camisa do PSG Porque o PSG é parceiro da EA Sports Então eles poderiam sim lançar essa imagem Com esses mesmos uniformes Só que uma imagem diferente, né cara? Com esses mesmos detalhes Que aí sim, seria muito mais bacana Porque aí estaria na cara Que seria uma imagem nova, né cara? Agora nós temos essa dúvida Será que isso é uma imagem nova? Será que eles pegaram a mesma imagem E só editaram por cima? Por que a preguiça, né Konami? Por que a preguiça? Por que não fazer uma nova captura E liberar uma imagem do Messi E do Neymar em uma pose diferente? Liberar a mesma imagem Simplesmente, né cara? Mas sim É inegável Que sim Há diferenciações De uma imagem pra outra Outra coisa que eu Separei aqui pra mostrar pra vocês Foi que a EA Sports Mesmo sem ter um contrato com o Messi Tem assim um contrato com o PSG E já fez uma ação promocional, né cara? Que eu achei muito interessante, né velho? Eu demonstro o Messi aqui Com a mesma fase a propósito do FIFA 21 Temos o Vinaldo, né cara? Não sei se é ele, mano Tá com a fase um pouco diferente O Hakimi O Donnarumma E também o Sérgio Ramos, né cara? E bem bacana esse marketing Que a EA Sports fez assim Que o Messi foi anunciado pelo PSG Essa publicação ontem Às 5 horas da tarde É estranho ver o Messi Que é o garoto propaganda do PSG Sendo destacado pelo FIFA É muito estranho, né cara? É muito estranho Mas é claro Eles tem parceria com o PSG Eu não sei se eles poderiam Fazer ações promocionais Assim dessa forma Com o seu game Mesmo tendo um contrato Mesmo a Konami tendo um contrato com o Messi Né rapaziada? Eu não sei no que isso vai implicar Talvez venha uma pequena treta Vindo pela frente, né rapaziada? Porque sim É estranho ver o Messi Sendo destacado pela EA Sports Se ele tem um contrato com a Konami Né cara? É isso que devemos concordar Mas vamos aguardar, né rapaziada? Vamos aguardar pra ver, né velho? O que que acontece? Mas o fato é que o Konami simplesmente previu O que ia acontecer, né cara? Reuniu o Messi e o Neymar no trailer E de fato foi o que vemos acontecendo, né cara? Agora os dois jogaram além juntos no iFootball Também jogaram juntos no PSG, né cara? E eles poderiam sim aproveitar Que tem os dois garotos E fazer muitas ações promocionais Liberar algumas imagens bem bacanas, tá ligado? Pra aumentar o hype da galera Com o iFootball Só que não Eles vão lá e liberam a mesma imagem, tá ligado? Eles liberam a mesma imagem Com um monte de emoji Com um monte de emoji, tá ligado? Essa foi a imagem que eles liberaram Um dia 21 E eles liberaram hoje Uma imagem com um monte de emoji, tá ligado? Um coração Uma Argentina Uma coroa E parceria com a coroa do Brasil Isso que eles fizeram, né rapaziada? Só isso que eles fizeram De ação promocional Com a contratação do Messi, né cara? É impressionante Esse marketing da Konami, né rapaziada? É complicado Eles poderiam sim liberar uma imagem diferente Com esses mesmos gráficos Que aí sim eu já iria Falar com mais certeza pra vocês Que se tratava assim De uma imagem final do PES 2022 Mas eles liberaram simplesmente A mesma imagem, né cara? E aí vocês colocarem Uma embaixo e outra em cima Ficou um pouco mais evidente A melhora que teve Pelo menos gráfica Pelo menos gráfica Principalmente na iluminação Na minha opinião, né rapaziada? Mas e aí O que vocês acharam? Vocês curtiram? Então lembrando Clica no gostei aqui abaixo Também se inscreve aqui no canal Porque eu irei trazer vídeos Com muita frequência Relacionada a PES e FIFA Você vai conferir aqui no canal Então não perde tempo Se inscreve, ativa o sininho Eu fico por aqui Até a próxima E falou! E aí